Olá pessoal, hoje trago-vos aqui novamente um relógio ou smartwatch muito bom em termos de qualidade de preço é da Luxus Fit, foram os que me mandaram para fazer review este é um modelo de L8, é daqueles relógios super baratos de AliExpress o preço original, entre aspas, como está na casa dos 30€, mas está sempre em promoção encontra um 10, 15€, ok? que é basicamente quase dado no que diz respeito ao unboxing bem claro, com manual de instruções, tem em chinês e inglês, ok? não está nada mal, muitas vezes até só tem em chinês, muitos destes relógios baratos, neste caso não tem também toda uma secção em inglês e até está bastante completo ora, aqui ainda sem instalar a aplicação podem ver com os básicos, adicionar coisas favoritos por cima, iluminação não incomodar pulança de bateria aqui as funições, vibrar, display sistema, restart, desligar, fazer reset about, inversões ok, tem app download olha, dá para fazer por aqui exclusivo de ir pelo manual, ok? não sabia desta parte voltando aqui, tem esta parte de treino alta faz muito barulho, vou por aqui, por com o micro ok? está basicamente só vibrações, vai tirar água não, para a esquerda tem aqui outro menu blood pressure, ok? ok, aqui aqui estão as partes todas muito bem, jogos art rate, sleep blood pressure, weather, shutter ok, de qualquer maneira, vou ligar primeiro então, a app oficial, ok? ok, isto vai mesmo para o Play Store não vai, pensei que ia dar algum apk para minhoso, mas não Play Store clássico não no Bluetooth ah, aqui diz para carregar antes de usar mas eu vou tentar vou tentar ver se não é preciso e não é? já aqui está aqui está eu connecting então, agora é só um tempo que eu vou meter os meus dados agora na aplicação ok, isto é uma app ainda sem... ok, em termos de testes de corrida de exercício eu fiz um 5K um bocado mais rápido e depois uma recovery run começando então com 5K eu estou a comprar com o meu Core Space 3, ok? que tem GPS integrado e é assim, a parte de GPS do smartphone que vamos a testar é a parte que está ligada ao telemóvel, ok? isso vai depender do vosso telemóvel e o que vai afetar, por exemplo a distância final por exemplo aqui o 5K é basicamente certo no relógio deu o 126 mas isso tem a ver com o smartphone isso vai acabar por afetar o pace, ok? que eu calculo o pace por activity time que é basicamente o mesmo aqui e depois tem os quilómetros neste conta mais então ele pensa que vocês foram mais rápido, ok? mas isto tem a ver com o smartphone se usarem qualquer tipo de smartband que usam os GPS smartphone até o Garmin VivoSmart 5 ou os da Huawei ou os da Xiaomi tudo o que foi especialmente por exemplo smartband vai ser tudo mais ou menos este aspecto o meu que me impressionou mais foi o heart rate ok, batimento cardíaco porque como podem ver o máximo é 191 e aqui o máximo é 189, ok? não há muita discrepância o overwatch foi também 176 e aqui foi também 165 também não há muita discrepância, ok? não estava nada à espera, ok? o relógio é 10% do preço hoje em dia já existem até bandas só mesmo para analisar o batimento cardíaco custam 15, 20 euros, ok? 30 euros são bastante boas mas ao mesmo tempo o relógio que nós estamos aqui a avaliar hoje o smartwatch que estamos aqui a avaliar hoje é esse preço pelo Acrepo, por tudo, ok? por isso por acaso não estava à espera que fosse tão bom nesse aspecto de uma maneira geral que se não quiserem levar isso muito a sério mas quiserem ter uma noção de base para mim o relógio está mais que aprovado, ok? só por curiosidade no que diz respeito à cadência, ok? aqui diz que o máximo foi 174 eu não consigo ver o máximo aqui mas parece-me ser também e o over 166 aqui diz 172 também não é muito diferente mas aqui é algo que possivelmente o valor já não vai estar tão bom, ok? indo agora para a recovery run foi mais lento, ok? mais uma vez aqui a distância mudou um bocado também parei o relógio um bocado mais tarde, ok? pronto, mais uma vez isto faz com que depois o país dê errado nunca é assim tanto por ali além, ok? mais uma vez até fiquei bastante admirado com o average é exatamente igual aqui e o IS também é, pá essencialmente a mesma coisa, ok? por acaso não estava à espera que ele me disse que isto fosse tão igual é a única parte negativa é mesmo precisarem do telemóvel mas lá está mais uma vez é relativamente a toda esta categoria de smartwatch e não a este específico e pronto pessoal é isto espero que tenham gostado isto essencialmente para quem procura um daqueles smartwatch iniciais stupidamente barato, ok? tem um bocado de tudo ou até para as crianças por exemplo é isto qualquer dúvida que tenham digam nos comentários e fui!